Hoje é dia 7 de janeiro de 2022 e essas aqui são as principais notícias das últimas 24 horas. A E3 2022 será totalmente digital de novo. Horizon Forbidden West e Pokémon Legends a seus ganham novos trailers. A série de TV de Fallout da Amazon Prime será gravada ainda neste ano e essas notícias vocês vão conferir agora no Ping junto com outras notícias. Está começando agora, vai! Sejam bem-vindos ao seu programa Diário de Notícias de Games, Esportes e Tecnologia. Eu sou o Guilherme Dias, mais uma vez, hoje aqui no Modo Solo para trazer para vocês atualizações sobre a indústria de games. Hoje é só de games, né? Porque geralmente a gente tem notícias de esportes e tecnologia, mas eu acho que hoje é só de games mesmo. Começando com notícia grande, né, gente? Notícia grande e triste para muitos. A E3 2022 será totalmente digital novamente. Os planos para uma E3 presencial neste ano foram mais uma vez cancelados pela pandemia. A organização ESA, que é responsável pela E3, disse ao site Venture Beat que o cancelamento do evento presencial foi feito para não colocar em risco a saúde dos expositores ou dos visitantes. Apesar de não ter sido confirmado totalmente, é possível que pela segunda vez a feira aconteça de forma totalmente digital. Eu tinha afirmado, né, na verdade, que ela seria totalmente digital. Mas é que é o seguinte, o pessoal da ESA falou na entrevista que eles estariam animados para a possibilidade de fazer uma edição digital, mas assim, eu duvido que eles deixem passar em branco, sendo que eles já fizeram no ano passado, né? Essa mudança, mais uma vez, levantou discussões sobre o formato tradicional da E3 e se algum dia nós vamos voltar a vê-lo, já que a E3 segue já no seu terceiro ano seguido sem um formato presencial. O analista de negócios Mike Futter tinha dito ter ouvido de fontes que a ESA tinha abandonado a reserva do Los Angeles Convention Center, que é o local onde acontece a feira, desde novembro passado, antes mesmo do surgimento da última variante da Covid, o Omicron. Assim que nós tivermos mais detalhes sobre as datas, formatos e quaisquer novas informações sobre a E3 2022, a gente avisa aqui, mas por enquanto a gente sabe que ela deve acontecer em junho, como todo ano, vai acontecer em formato digital, muito provavelmente nos mesmos moldes do ano passado, e infelizmente não teremos esse ano. Esse ano era grande a possibilidade de eu ir, eu estava muito animado, tinha até já corrido para renovar meu passaporte, para estar lá, mas não vai rolar porque as coisas pioraram, a gente teve ontem dados, eu não sei se foram da OMS, mas ontem à noite saiu informações sobre uma alta gigante no número de casos de Covid, ultrapassando até mesmo dados de períodos mais críticos do ano passado. É claro que com a vacinação a gente tem menos internações, mas a gente tem um volume muito maior de pessoas fazendo o teste, se positivando, e obviamente com isso também um número de internações, apesar da situação estar um pouco mais aliviada pela vacinação. Então é importante, se vacine se você não se vacinou ainda, se você tem a chance de fazer a terceira dose, de tomar a terceira dose, tome a terceira dose, se proteja, porque aí ainda que você pegue Covid, ainda que você faça um teste de positivo, você vai ter sintomas mais leves, você fica de molho durante um tempo ali, mas a chance de você piorar e ir para o hospital, ser entubado, são muito menores. Eu mesmo peguei Covid agora nesse início de ano, mesmo estando vacinado, mas tive sintomas leves, sintomas de gripe, com febre leve, com um tempo de... um ciclo de sintomas relativamente curto. Então se vacinem, porque é importante, e por conta de segurança, nós não teremos E3 presencial em 2022. A gente teve a CIES essa semana, que inclusive foi criticada por acontecer nesse período em que estava rolando esse pico de pós-ano novo, a gente ainda tem que ver como vai ficar os resultados de infecção pós-CIES, que trouxe gente do mundo inteiro em Las Vegas, e estavam lá pessoalmente, mas a E3, para evitar esse tipo de problema, já cancelou, já avisou, a ESA avisou que nós não teremos E3 presencial. Quando a gente souber a data, quando a gente souber os moldes e todos os outros detalhes, a gente avisa aqui no Ping. Mas por enquanto, então vamos para outras notícias. Bom, nós tivemos dois trailers trazendo novidades sobre os dois jogos grandes que estão para sair. Um deles é Horizon Forbidden West, que é um vídeo que mostra, faz a apresentação das tribos do Oeste Proibido, né? Forbidden West é Oeste Proibido. E ali, esse trailer, ele apresenta os Osram e os Kharja, que já apareceram no jogo anterior, né? São as tribos do jogo anterior, mas eles também mostram, eles também apresentam várias outras tribos, como o Taro, que moram na região de Sonora, em que as terras foram completamente devastadas por uma praga misteriosa que ameaça destruir toda a vida no planeta. Aquela praga de daninha vermelha, né? Que a gente viu já em alguns trailers. Além disso, tem também os Tenekth, que são um povo formado por três clãs que já passaram durante algumas gerações guerreando entre si e agora eles vivem num tipo de paz frágil. Tem ainda os Regala, tem ainda o Regala e os Seus Rebeldes, né? Que é uma facção que aparentemente é aquela facção que a Eloy enfrentou naquele trailer de gameplay, né? O primeiro trailer mais robusto de gameplay que a gente viu em maio de 2021 sobre o jogo. E por fim, tem ainda um outro grupo misterioso indicado pelo trailer, que é de uma tribo mais forte que as demais, que vive além da costa oeste dos antigos Estados Unidos, que é onde se pasta o jogo, mas cuja existência mal é reconhecida pelos outros povos. Então, eles são uma tribo que... Eles são quase que uma lenda, né? Um mito local, essa tribo que a gente não sabe ainda o nome deles. Horizon Forbidden West tem data de lançamento para o dia 18 de fevereiro, chegando para PS4 e PS5. E vale lembrar que depois de todo mundo reclamar, quem comprou a versão de PS4 ou vai comprar a versão de PS4, vai ter um upgrade gratuito da antiga para a nova geração de consoles. Nós tivemos também um trailer novo de Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, se você preferir. Só que assim, a Nintendo lançou no seu canal, né? Não foi nem no canal da Pokémon Company, foi no canal da Nintendo do Japão. Eles só lançaram agora na parte da noite do último dia. Está todo em japonês e como a gente está sem o pH aqui para fazer a tradução, eu não sei o que a narração diz. Eu não falo japonês. Mas eles mostram mais do mundo de Sinnoh, né? Esse mundo antigo de Sinnoh e também dos Pokémon que vão aparecer. A gente tem alguns detalhes de personalização e de crafting, que é um dos grandes recursos do jogo, uma das grandes novidades do jogo. Nós temos também personagens interagindo mais com NPCs e aparentemente mais destaques para esses personagens que você controla, para os treinadores Pokémon, nessa versão diferenciada. Dos NPCs, das pessoas na vila, né? Dessa interação, de fato, com os cidadãos ali desse mundo. Tem também um pouco mais dos combates e de novas habilidades dos Pokémon. E também certas funções dos treinadores como cair de bunda, dar umas roladas de esquiva. Logo, o Pokémon Legends é só os like automaticamente, né? Porque tem rolada no chão, é só os like. E dá para ver também um pouco mais da mecânica de montaria, que parece ser bem mais versátil do que a gente pensava. No vídeo mostra você montando os Pokémon e andando em cima das montanhas, no melhor estilo porra louca de Skyrim, que você pega o cavalo e sai montando, sai andando em cima de montanha com ele. Então, tem bastante novidades mecânicas. Ele vai se diferenciar aparentemente bastante em relação aos Pokémon tradicionais. Pokémon Legends Arceus chega exclusivamente ao Switch no dia 28 de janeiro de 2022. Está chegando, gente. Vamos falar agora de treta judicial. Vamos falar agora de Pokémon... Desculpa, Pokémon. De PUBG Mobile. Teve um grupo que estava criando hacks para PUBG Mobile, que perdeu um processo na justiça e agora vai ter que pagar uma multa de 10 milhões de dólares para Tencent e para Crafton, que são as empresas por trás do jogo. A decisão foi emitida pelos tribunais federais dos Estados Unidos e da Alemanha após as companhias entrarem com um processo jurídico contra os vendedores de hacks. Além de arcar com a quantia, os réus também foram condenados a acessar futuras atividades ilegais envolvendo trapaça e jogos, obviamente, né? E ainda por cima, fornecerem todos os detalhes sobre como eles exploram as falhas no PUBG Mobile e colaboradores para a criação dos hacks. As empresas prometeram que vão investir o valor que elas ganharam no processo e as informações para melhorar ainda mais o sistema anti-trapaças do gaming. O produtor do PUBG Mobile, Rick Lee, diz que acredita que essa vitória não é só do jogo PUBG Mobile, mas também de toda a indústria de games e essa foi apenas uma das várias medidas que o próprio PUBG Mobile vem tomando contra os jogadores que querem burlar o código de conduta do game e recentemente eles até implementaram um banimento de dispositivos que é algo pedido por várias comunidades de vários games diferentes. Então, se você é pego trapaceando, eles banem o seu celular. Aquele celular nunca mais poderá ser usado para jogar PUBG Mobile. Você tem que comprar um outro celular e com essa dor de cabeça aí, muita gente nem pensa em utilizar hacks no jogo. Enfim, mais uma vitória para a comunidade? Eu acho que ninguém gosta de lidar com hackers quando você está jogando jogos competitivos. Vamos falar agora de adaptações de videogame para a TV. A gente teve no ano de 2020, em junho, o anúncio da série Fallout, que vai ser transmitida pela Amazon Prime. E agora, segundo o site Deadline, que sempre consegue informações muito quentes sobre a indústria de cinema, sobre a indústria de TV, a série aparentemente já tem sua produtora definida, já tem seus roteiristas, seus gestores definidos. Quem vai produzir a série de Fallout para a Amazon Prime é a Cuter Films, que é do Jonathan Nolan, o irmão do Christopher Nolan. Inclusive, o Jonathan Nolan ajudou o Christopher Nolan a fazer a trilogia do Batman. E também há uma produtora que tem envolvida ali também, a Lisa Joy. Ambos trabalharam, a produtora deles, na verdade, a Cuter Films, trabalhou em Westworld, é a produtora do Westworld, da HBO. E a gestão do projeto está nas mãos da Geneva Robertson-Dwarrett, que é co-roteirista de Tomb Raider, o filme agora de 2018, e de Capitã Marvel, da Marvel. E também está nas mãos do Graham Wagner, que é produtor executivo da série Silicon Valley, que eu acho que também é da HBO, não tenho certeza. O Todd Howard, que é diretor de Falalto 3 e 4, está envolvido como produtor executivo, junto do diretor de operações de publicação, de publicação da Bethesda, o James Altman. E as informações são de que as filmagens começam agora, em 2022, então, sei lá, eu acho que talvez em 2023, a gente já tem a Falalto estreando na Amazon Prime Video. O que esperar dessa série? Eu não sei o que esperar de uma série de Falalto. É um jogo muito aberto, um jogo muito de monte, seu personagem, e faça o que você quiser. As limitações ali de história, elas são muito vagas, então, eu não sei exatamente o que eles estão adaptando, se é Falalto de 1, 2, 3, 4, New Vegas, estou curioso para ver como eles vão fazer isso, e se vai ter aquele feeling dos Falalto dos games. Vamos agora para os aniversários? Olha só, hoje, dia 7 de janeiro de 2022, Tíbia está completando 25 anos, lançado nessa data, em 1997, é um jogo que impressionantemente ainda está vivo, ainda tem gente jogando, eu nunca joguei Tíbia, mas eu já fui vítima várias vezes da piada do... Por que você não joga Tíbia, quando você está querendo jogar alguma coisa nova? Ou seu computador roda Tíbia? Enfim, Tíbia completando 25 anos, grande jogo, grande experiência online, importantíssima, da história do PC, completando hoje 25 anos. Outro jogo não tão importante, completando aniversário hoje, é o Crash Bandicoot 2 Entrace, lançado para o GBA, nessa data, no ano de 2003. Já falei desse jogo fazendo algumas compilações, mas confesso que nunca joguei ele, nunca joguei os Crash do GBA. De qualquer forma, parabéns para ambas essas produções do dia 7 de janeiro. E assim, amiguinhos e amiguinhas, nós vamos ficando por aqui, encerrando mais uma edição do PING, o seu programa diário de notícias de games e esportes e tecnologia. Quero convidar vocês a mandarem os seus e-mails para redacal ou redação arroba dnm.com.br com a sua dúvida, com o seu comentário, com a sua dica, com aquilo que você quer falar, sempre colocando ali no título comentários PING, para a gente conseguir filtrar e aquilo que é mais criativo, aquilo que é mais diferente, aquilo que é mais inusitado, a gente acaba lendo sempre no PING de sábado, que é um PING apenas podcast. A gente volta amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, hoje é sexta, e a gente volta segunda-feira com mais notícias. Tchau!